Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao Estilato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série cara E hoje vamos jogar esse jogo de volta contra o Atlético de Madrid cara Tô gravando um vídeo aqui atrás do outro Pra não perder a aquecida né cara Porque agora eu tô com muita raiva mano do Atlético de Madrid Eu quero meter pau mano, quero meter costas Porque eles tão chegando até na tabela da La Liga também né Então eu não quero perder nenhum dos dois velho Então vamos lá A gente precisa meter dois gols fora de casa né Mas agora, vamos pensar no Elthi primeiro Dar uma recuperada aí porque Ai ai, vocês tão ligado que vai ser difícil né Tô com o setinha azul ainda por cima É O bicho tá pegando, mas vamos lá Uma fase acontece Boa, isso aí Até trocaram o goleiro 3x1, tomou o Vidal Valdez Trocaram o goleiro CSA Aqui mesmo vai Vamos perder a esperança Mais canteio Na área, tô na área Diretamente ao dentro Uh Teste fábricas Tá aqui mesmo Ah velho Bom, medo do gol Samuel Tô dando mole hein Tô dando mole em tu nego O tortero Essa não era para atrapá-la Oh mano Nossa, primeira vez que eu vejo a máquina fazer isso Não, Daniel Alves No alto não, cara Cara, se cruz a mentir no alto Já lhe um tirão Dá certo, cara Boa Boa Alec Sainz Só bateu pro gol, mano Ô mano Por que tu fez isso, cara? Misturou toda a jogada pra finalzinho fazer essa merda aí Que mole Aqui mesmo Ah velho Não entra essa bola, velho Tá difícil Mano Aí, aí Ah não, cara Não, cara Não, gente Não, 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 não Acabou, cara Acabou Acabou com a nossa vida, cara Tá acabando com a nossa vida, máquina Tá acabando É, cara Pelo menos tô com o setinha verde, né Vamos lá, então Metir 12x0 no Atlético de Madrid, cara É o mínimo que a gente tem que fazer, velho É o mínimo Vamos lá O jogo da decisão Se a gente perder agora Adeus, triplo e coroa, velho Mas vamos lá Vamos dar uma melhora aí Partiu Como se eu tivesse escalado Como um banco de reserva aqui nesse jogo Eu ia ficar muito nervoso, na moral Desde a cabina de comentaristas Les saluda Carlos Martínez E a meu lado está Julio Maldonado Maldini Olá, Carlos La verdade é que sempre é um prazer poder disfrutar de um grande partido Que podemos esperar de este partido, Julio? Seguro, Carlos Estou convencido de uma coisa Vai ser uma autêntica fiesta um partido tópico Estou convencido Empieza o partido E desde todos os pontos do estadio Surge uma nube de prazes Esperemos que o partido esteja a altura da expectação que a levantar Vamos lá, velho Decisão Vou falar pouco nesse jogo Que eu vou estar muito concentrado Partiu Nossa, que isso, hein? Demorou muito já Para a cruzada de primeira Olha lá Pega a bola, mano Pega a bola Pega a bola, né? Eu quero pegar a bola Mas está lá Eu não digo 1 a 0, velho De coisa de cabeça Vamos lá agitar isso aí, velho Começa a enrolar Começa a enrolar não, Atlético Começa a enrolar não Vai ser piva para vocês Isso, velho Ah, não, não Isso, Daniel Alves Grande Pô, se passar a ser Tensa ali Vamos lá Boa Boa Aqui sou eu, rapaz Aqui sou eu Cadê o Atlético Cadê o Atlético, mano? Uó Valeu, vai dar uma melhor Esse jogo aí, mano Não dá uma olhinha para vocês, não Olha lá Agora a parte de trás do pé Ajudou alguma coisa, né? Olha lá 1 a 0 2 a 0, quer dizer Por enquanto Estamos ganhando agora, hein? Não vai deixar de fazer gol, não, velho Marcou, marcou Marca ele, gente Marca ele Olha só, velho Não mole, não, mano Jade O bola vai ser a timbo cara, né, cara? Isso, mano Isso Vamos lá Segura, segura Samuel Pode buscar um companheiro dentro do área Para lá Ah, velho Puts, me impediram de cantar ainda Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, nego Aqui, nego Aqui, eu estou atrás Não mole, não Isso aí, vai, vai Primeira Boa Isso aí, Niesta Golraço Está lá, mano 3 a 0 Que jogo, hein, velho Que jogo de Barcelona agora, hein? Gostei, gostei Se possível, vamos fazer mais, cara Vamos fazer mais Está seguro ainda não Olha lá, mano Não deixa de fazer gol, velho Se fizer gol Se fizer gol Vai complicar muito, gente Mas está lá, 3 a 0 no primeiro tempo Já mostrou muito, muito Muita vantagem, muita vantagem 4 minutos de acréscimo Está errado isso aí, hein? Ficou uma coisa errada, mano 4 minutos de acréscimo Tem alguma coisa errada Ficou uma coisa errada Boa, Valdez Isso aí Isso aí Terminou o primeiro tempo Por enquanto, 3 a 0 Está bom, está bom o jogo para a gente Começou bem demais Vamos lá, vou mostrar aqui O Barcelona, essa porcaria aí, mano Boa, isso aí Boa, Neymar Isso aí, mano Acho Alexsaint sozinho lá Só vai, Alexsaint Só vai, Alexsaint Só vai Uh, está bom, está bom Ai, partida tensa Caraca Não, cara Não Pô, está deixando passar fácil Isso, isso Boa, boa Beleza, está comigo Está comigo Relaxa Relaxa Está comigo Relaxa Está comigo Escanteio Escanteio Isso Relaxa Relaxa Vamos fazer um agora Vamos fazer um Por favor, vamos fazer um Cruzou para mim, velho Ah, Strick Boa Acabou Ué, acabou Agora acabou, velho Passa a grade vez Resultado 4 a 0 Chega Falei que a gente ia virar essa aí Eu jogando sozinho ou não A gente vai virar essa aí, velho Falei Acabou que o time ajudou, né Coletividade E está lá 4 a 0 Esse maior atlético Ter vizia a 2 agora é muito sacanagem Não é mais Só um roubo Mais teblasta da máquina agora Para Esfazer e 2 O Jade Ó, ó Isso aí Tirou Tirou de boa Boa, Alex Sancho Não vou dar mole para você não, Sérgio Não sabe o que eu estou ganhando Que eu vou tentar fazer Para fazer um cerola aqui, não, velho Vou tentar fazer uma agulha Eu sou desse Vamos lá, vamos lá Tem mais ainda A Rádio Tô Entrou Eles já tocaram de novo Voltei aí, ó Neymar Niesta Voltou para mim Voltou para mim, né Voltou para mim Que isso, Niesta Tô te reconhecendo mais não, hein Beleza Vai Toma, otário Acho que ele que é o caramba Eu quero 4 Pronto É vingança Toma, velho Eu acho que não aceito ficar em má fase Toma lá 5x0 Em cima da festa de Madrid Vou deixar de vez aí Estamos classificados Agora a próxima fase da Copa do Rei, mano Que reversão, velho Que reversão, na moral Chorou agora, Atlético Olha só, mas que correção 6x3, velho 6x3 O Barcelona tem o poder de resolver as coisas em casa Já é isso, né Já não é de agora, tá ligado Pra quem não lembra Temporada passada Acho que o Não sei se foi do Manchester United Que o Barcelona ganhou de 3x0 Não, perdeu de Acho que 2x0 em casa Na fora de casa Pro Manchester United Ganhou de 3x0 fora de casa Do Manchester United Liga de Campeões, né É nada de agora É isso, não, velho Vamos lá Meti 4 gols Ficou com 5 gols O artilheiro da Da Copa do Rei, mano Vamos lá Esse jogo contra o Sasuna Agora Ah, velho Por que a gente fala O Marca não faz isso, cara Eu não entendo, cara Só time forte, mano Eu tenho que embaralhar Isso direito, velho Deixa eu ver como é que está o calendário Só time forte na parte de cima ali, ó Valencia Vila Real Atleta de Madrid Real Madrid Barcelona Eu tô achando que vai dar Barcelona Atlético na final ainda Atlético de Bilbao Na próxima fase A gente vai pegar o Madrid, ó Ferrou, ei Beleza, então Vamos lá Sem chorar Ganho contra o O Sasuna agora Só vamos, filho Só vamos Mesmo ritmo do jogo anterior, cara Pra gente Continuar ganhando, hein Ó Isso aí, velho Valeu, Pedro Valeu, Pedro Valeu, Pedro Grande passo, mano Valeu, valeu Não sei se fosse assistência tua, mas Valeu o passo, hein Tá lá 1x0 de cima do Sasuna Ah, valeu, não Ah, valeu, sim Valeu, sim Marcou como assistência, mas valeu, sim Se não fosse por ele, não ia Interessar o gol É direito Uh, a trave, velho Quase Boa Bateu Ah, infeliz tava na frente Não, 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 não Boa, Valdez Isso aí, na pontinha do dedo, hein Vai Vai, Pedro Boa, Fabrega É isso aí Até confundi o nome aqui Mas tá lá, gol do capitão 2x0 Rebote do Fabrega de cabeça Grande jogo, hein Ah, eu acho que a defesa poderia ter feito muito melhor, hein Porque se eu tenho que experimentar, pelo que o potente e tradicionista é o que está acontecendo Com a vitória é outra coisa, né Com a vitória é outra coisa, olha 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 Outra coisa, mano Olha o Jaco Moraki Masterliga, olha Citio Cicicinho Vamos lá, daqui mesmo Tá lá Quer ver segurar, Otávio Aqui sou eu Grande gol, hein É, galera Fiquei curado Agora que passou Segundo turno Eu tô ali com 24 anos, né Pra quem não sabe É geral faz aniversário A meia temporada Vou mostrar lá só né, porque o Master League não é assim não, mas tá lá, 3 a 0, grande gol ali, sem chance com o goleiro, entra a trave e a mão do goleiro, e tá lá, aqui mesmo de novo, uuuuh, perigoso hein, vou arriscar mesmo cara, se tiver chance eu vou arriscar, ninguém passa, só quero gol né, quero gol, Boa, hahaha, o goleiro vacilou mano, vacilou, tomou, e tá lá, 4 a 0, mano não tem de não, eles já se confundiram aqui ó, eles já se perderam já, ele não tava chegando, ele não puxaria pra trás, se não tô tozinho ali por trás, e tá lá, 4 a 0, ih, tomou, golaço, balãozinho de cabeça, olha só, ih sim, tomou cara, golaço, não pegou em primeiro ainda, olha lá, 4 a 1 gol, cara, o Sasuna, opa, hat trick hein, nem queria, haha, ad gloire, gol, 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 olha só, água, smr, gol,ropolvalo, sai, não sei, não foi, Por uma o rumo e na esquerda é bom né, pelo outro menino, numa fase é muito chato, em comum a isso aí E com esse suma 3 a 0 , ó, 5 a 1, Mas dispara! Mas agora eu não vou ir. Porque sair na meia temporada é feio, né velho? Vamos lá, agora jogo contra o Real Madrid, cara. Ah, mano. Que isso, cara. Tô jogando bem. Tá, vamo ver o que os líderes falaram. Ultrapassando expectativas é o tipo de jogador que permite conseguir uma equipe em torno dele. O Atleti Madrid. Ah, sai fora, Atleti. Beleza, vamo lá então. Formação no próximo jogo. Mano, aqui é o dado de jogador, né? Aqui não preciso ver, não. Vamo lá, tô com setinha azul. Jogou fora de casa de novo. E aí, vamo lá. Real Madrid, velho. Só Real Madrid, vamo lá. Les habla Carlos Martínez. Bien acompanhado de uma pessoa que sabe tudo sobre o futebol. Julio Maldonado. Mandini. E aí, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Um duelo de titães. A menudo, os partidos entre equipos deste calibre não cumplen as expectativas criadas. Mas o entusiasmo e a tensão flotam no ar. Que podemos esperar deste partido, Julio? Vamo lá, Carlos. Parece que vamos ver um partido abierto e com alternativas. Qualquer pequeno detalhe, por pequeno que seja, pode marcar a diferença. E aí, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Está vendo a gente aqui de branco, como sempre, compartilho. ester, o partido está em jogo. Xavi Alonso. Boa. Só faz bom saco. Só faz. Só faz bom saco. Hum. E a segunda vez que joga contra o Ramadri, o Ramadri já perde a bola ali com o Modric. É bem fácil recuperar ali. Recuperar não, pegar de primeira. Olha lá, vamos volta. Boa, mas querendo. Beleza. Ah, se alguém vai botar aqui... Ah, não, cara. Ah, chute horrível, mano. Boa. Nossa, pegou certinho. Vai em todo o pé direito. Tá lá, mano. Boa, no segundo gol contra o Ramadri, velho. Pé direito com a setinha roxa, hein. Isso é louco. Setinha roxa não, azul, né. Então, ah. Um a zero. Vamos dar mole igual quando fizemos contra o Tético, não, velho. De tomar já três gols em casa, para de casa, né. Tá lá. Bom, Valde, isso aí. Aqui mesmo, e tá lá. Valeu, Eniesta, pelo passo, mano. É, jogando o Real Madrid, é fácil, né. Infelizmente, tá fácil. Perdeu o jogo inteiro, cara. Jogadores bons, né. Cristiano Ronaldo, Benzema. Morato até, também. Vai fazer o que, né. Não contratou quase ninguém de mão, também. Jogadores que estão perdendo habilidade, ainda estão em campo, cara. Então, isso aqui, piorou o Real Madrid. Mas, tá lá. 2x0. Olha, Bonsaki. Olha. Nem é passar, mas... Eu viro o cara, botou a mão na bola e pode se não magoar por isso, hein. Olha essa falha aí, pode se não magoar, velho. Ah, não. Muito alto. Vamos lá. Oh, quase rastrique, velho. Bola, que cor. Na frente do gosto que desviou, hein. Eu acho, velho. Vê. Acho que foi isso, hein. Não sei. Mas quase seu rastrique, velho. Desde essa, o Tissess Fabricas, entrou o Jonathan. Iniesta. Boa. Grande gol, velho. Que... Nossa. Barcelona, quando joga bem, cara, é assim, tá ligado? É outra coisa, mano. Normalmente, Alex Sainz fazendo gol, né, cara? Olha, eu joguei pro Iniesta. Abriu. Ele não tem espaço. Ele faz o espaço dele, tá ligado? Entre os dois caras ali, olha. Alex Sainz de primeira, tá lá. Dois provavelmente que eu saia agora, não é mais? Grande gol, hein. Não, não sai, não. Saiu Nají pra entrar na vez do Di Maria. Agora eu saio, velho. Certeza. Ué. Louco. Gostei do técnico agora, hein, velho. Eu já fico fora do próximo jogo e volto a jogar com o Madrid de novo, né? Olha, Wandovski. Ih, rapaz. Escanteio. Boa, isso aí. Olha só. Di Maria cruzou. Isso aí. Devonvski. Ih. E Zemar. Que bem, Zemar tá jogando, sim. Ah, ele entrou agora, né? Já tá certo. Mas tá bom. 3 a 0 fora de casa. Já contra o Madrid, já é uma grande vantagem. Podemos dizer... Podemos dizer que já estamos classificados, Jannick. Um grande resultado que lhe põe mais fácil o partido de volta. Esse é o primeiro jogador da partida. 8. 8. 0. 6 passes de 6 sucedidos, ou seja, 100% dos passes foram efetuados, né? E vamo lá. Ah, mano. Setinha roxa. Pô, cara, não precisa me escalar nesse jogo, não, cara. Agora eu não vou jogar contra o Real. O jogo de volta. A gente não vai jogar esse jogo aqui, não, velho. Vamo pular. Setinha roxa, eu não aguento mais. Setinha roxa, não mais. Mas provavelmente eu não vou jogar esse jogo. Ah, não fui colocado. Ganhamos de 2 a 1. Isso aí. Vamo ver como é que vai ser esse jogo aqui. Mesmo, mas oferta de 6 clubes, a Inter não me chamou, velho. Ficando preocupado, hein? Mas que a gente esteja só na metade da temporada, mas eu tô preocupado, hein, velho. Olha. O susto já está 4 a 2 para o Real Madrid, mas ganhamos de 4 a 2 no Real Madrid. No segundo jogo, né? Deixa eu ver como é que foi. 2 a 1 no primeiro tempo, 2 a 1 no segundo. Beleza. E tem Valencia, nada mais, nada menos que o Valencia na... Nas semifinais, né? Beleza, então eu joguei quantos jogos. 1... 2... 2... 3... Tá, mas esse vai ser o quarto e tem mais Valencia. Ai, ai. 3 jogos, 3 fases da Copa do Rei e um só vídeo, cara. Vamo lá, então. Alex Sainz, vai. Ah, mano. Tá bom, tá bom. O Malaga meteu 7 a 2, não sei nem quem, na Copa do Rei. Tem que tomar cuidado, hein, cara. Claro que foi no agregado, né, mas 7 a 2 é muita coisa, né? É um time que nem é tão grande assim, né? Não importa quem foi também, mas é muita coisa. Perdeu. Olha o desespero que faz. Boa, Alex Sainz. Pegou. Ué, falta. É que o som aqui tá atrasado, só ver o apito depois. Aqui mesmo. Nossa, não atrave, hein, velho. Pancada, hein, velho. Contra-ataque insano também. Tinha jeito. E tá lá. 1 a 0 fora de casa, em cima do Malaga. Ó o Mandanda. Esse acho que eu não virei, aí. Ó lá. Alex Sainz. Foi ele mesmo? Foi ele mesmo, velho. No mesmo estilo do Neymar, hein. Caraca, né? Ó lá. Grande gol, grande gol. 2 a 0. Não. Boa, isso aí, velho. Boa, Piqui. Nossa. Estranho com esse barranco que eu ia segurar ainda. Vamos ver se o outro cara está aberto, fica na frente agora. Ah, ficou. O look, hein. Não. Olha aí. Legnou de novo esse cara, velho. Esse cara tormenta a gente, velho. Olha, Palovski. Esse tiro não ia fora. Não vê a porta. Bate de primeira. Ah, vai bater de primeira, Alexsaint. Tudo bem. Estou aqui de perdição no passe, né, velho. 4 minutos de recronto. Olha o Palovski. O Laga está querendo o empate, mano. Boa, Di Alba. Grande. Isso aí, galera. Terminou o jogo. 2 a 0 foi o resultado final. Um gol, um golaço do Alexsaint de falta, mano. Bora para o Alexsaint de sair no ataque, velho. Beleza, o Atlético de Madrid perdeu. Somos a minha vida, velho. Primeira jogadora da partida. 19 gols aí, total. Vamos lá. Beleza, agora começa as semifinais aí. Contra o Valencia, cara. Vamos medir-se três fases da Copa do Rei. Um só vídeo. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa última partida do vídeo. E o próximo vídeo tem o jogo de volta. Real Betis, Atlético de Madrid e Getafe, beleza? E no próximo, próximo já começa a Liga de Campeões, beleza? Isso aí, só jogamos, só jogamos. Vamos lá, então. E contra o Valencia, estamos com 11 pontos de diferença do Atlético de Madrid. Apastamos bastante. Um empate, uma derrota deles ajudou bastante, né? Vamos lá, então. Partiu. Não! Boa! Isso aí, mas quem foi? Aposto que foi o Canaris, velho. Não, foi ele não. Foi o Diego Capel, né? Foi ele mesmo. Para colocar um centro. Vai. Não, cara. Estou aqui nem enterrado. Mano, tem que parar de ficar tocando ali, velho. Não dá certo, não. Aqui mesmo está direito. Está lá, mano. Valeu, Alex Sancho. Vamos lá. Grandes partidas eu estou fazendo hoje, hein. Está lá. 1 a 0. Song pegou de futebol. Nossa. Grande jogada, hein. Gostei, gostei. Boa, Burnalem. Não tem que bater, filhão. Ah, espalma, goleiro. Espalma que eu quero ver, mano. Não! Uma trave, velho. Caraca, grande, grande. Boa. Isso aí. Vamos lá. Isso aí, mano. Isso aí. Setinha vermelha é tendência para brilhar mesmo. Pensa, não. E está lá. 2 a 0, mano. Artilheiro nato da Copa do Rei. Olha, eu perdi. Eu deixo a bola escapar sem querer, velho. Puxei de novo. E parte de cima do pé. Está lá. 2 a 0. Gol fácil. Aqui mesmo, hein. Nossa. Olha, de novo. E entrar, hein. E entrar as duas, mano. As duas batidas entrar. Fica dando mole mesmo. Olha, outro gol. Hattrick. Hattrick, mano. Hattrick. Boa. Encerrar logo. Acabar com essa eliminação aí do... Do Valencia, mano. Na Copa do Rei, sou eu, velho. Olha lá. 3 a 0. Fora de casa. Contra o Valencia. Bonolém. Descosta não dá. O portero Tampancho. Essa é o encontro. Vai. Bonista. Uh. Grande, grande. 4 gols. Pancada, mano. Para da área. Ah, é. Não fala muito, porque eu já enjoei de narrar gols já, velho. Mas tá lá. Barcelona classificado. 4. Valencia eliminado. 0, mano. Com 4 gols novos. Beleza, agora. Terminou. 4 a 0 o jogo. Bem fácil. E é isso. Grande jogo. Barça de casa. Parar. Beleza. Último dia de oferta. É, e o Cois não ainda não me chamou, né, velho. Você tá louco, hein. Milão tá me chamando só pra eu trair o Barcelona, sério. Só que a gente vai jogar contra eles na... Nas oitavas de final da Liga de Campeões. Ah, tá, mano. Ah, tá. Aí, oportunidade de esforra. Ó, mano. Começou nossa primeira má fase da temporada. Foi o Real Bet, né. É hora da vingança, mano. É hora da vingança. Qual foi o cara mesmo que fez o gol? Foi o Lille. Cadê o Lille? Aqui, o Lille. Mano, tu vai pagar, velho. Tu vai pagar, né. Foi tu que começou nossa má fase. Agora tu vai pagar. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado nos textos. Deixar o seu like e o seu favorito. E é nóis, galera. Não esqueça de se inscrever aí no canal se você não é inscrito. Se inscreva nos canais parceiros que estão todos aí na descrição. Pra quem não conhece meu canal, poste vídeo de segunda a sábado, às oito horas da noite. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Até mais.